Nos cartões e nas peças de Natal, ao lado de Jesus da manjedoura, nós vemos sempre três reis magos. Mas o que a Bíblia diz? Afinal, são três mesmo? A Bíblia fala que não são três. Diz assim, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Então, a Bíblia não diz que são três. É evidente que se diz que são três, porque foram três os presentes dados. A Bíblia diz assim, em seguida, abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Mas isso não quer dizer que são três. Na verdade, foi uma pessoa chamada Leão Magnum, alguns séculos depois do nascimento de Jesus, quem afirmou primeiro que eram três. E no ano 735 d.C., uma outra pessoa chamada Beda, chegou ao ponto de colocar nomes nos três, dizendo que eles se chamavam Melchior, Gaspar e Baltasar. Na verdade, o evangelho de Mateus mostrou apenas que estava se cumprindo a profecia de Isaías, capítulo 60, versículo 6, que diz, Jerusalém será invadida por uma multidão de camelos e dromedários, de Midian e de Efa. Virão todos de Sabá, trazendo ouro, incenso e publicando os louvores do Senhor. Sabe de uma coisa? O importante aqui não é saber se são dois, três, quatro ou uma multidão, mas o importante é saber qual é o significado dos três presentes. E sabe de uma coisa? Ouro significa que Jesus é rei. O incenso significa que ele é Deus. E a mirra, significa que Jesus ia morrer na cruz por todos nós. Mais uma pergunta, eles são reis mesmo? Olha, vamos ver o que a Bíblia diz em Mateus, capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim, Como se vê, a Bíblia fala de rei Herodes e rei dos judeus, mas não diz que os magos eram reis. Magos, na verdade, quer dizer estudiosos dos astros, ou seja, cientistas, eles eram pesquisadores. Tanto é verdade que eles disseram, vimos a sua estrela no oriente e viemos a adorá-lo. Está lá em Mateus, capítulo 2, versículo 2. O importante aqui é saber a mensagem que o Evangelho de Mateus nos deixou. Os magos representam os cientistas, que também podem ser aceitos por Deus. Desde que tenham humildade, obedeçam ao Senhor, tenha fé em Jesus. Então, recordando, os magos não são três. A Bíblia não diz que são. E os magos não são reis. São estudiosos cientistas. Você guardou? E os magos não são reis. Obrigado.